Estamos de volta conversando sobre inclusão social e pautas sobre diversidade, com base nos dias 21 de março e 2 de abril, que são oficializados respectivamente o dia internacional da síndrome de Down e o dia mundial da conscientização do autismo. Bom, estávamos falando com o Alex sobre esse projeto incrível, que na verdade não foi o Alex que escolheu o projeto, mas na verdade ele foi escolhido. E aí eu queria saber agora do senhor, doutor Luciano. Muito se falou aqui sobre a importância de conscientização, a importância de investimentos do poder público em pautas, em leis, em campanhas. Então, na opinião do senhor, com essa vasta experiência na causa do autismo, quais são as maiores dificuldades atuais enfrentadas no Brasil? Marieta, muito se avançou, se você olhar de 10 anos para cá, muito. Na última década, muito se avançou. Mas ainda há muita carência nisso tudo. Eu acredito que a Sheila vai concordar comigo, porque, se eu não estou enganado, a filha dela está com 22 anos, foi o que eu vi aqui, o meu João Pedro está com 19. Então, hoje em dia, você tem muito, várias e várias terapias para as crianças e os adolescentes, só que eles crescem e eles precisam ser inseridos num contexto de adulto. Certo? Seja através de terapias para adultos, escolas técnicas para preparar eles para aqueles que tenham a condição de trabalhar com alguma profissão, trabalhar de alguma forma, porque isso para o ser humano é importante, ele se sentir. O João Pedro fala o tempo todo que ele quer trabalhar, entendeu? Que ele quer ter o emprego dele, que ele quer ter o dinheiro dele. Doutor Luciano, desculpe interromper o senhor, mas na minha pesquisa, o último levantamento consta que 85% das pessoas que têm algum tipo de deficiência na fase adulta, ainda encontram-se desempregados. 85%. Sim. O que acontece? Nós temos aí o BPC e temos a lei da inclusão de cotas. Mas, quando você fala de saúde mental, é diferente de outro tipo de deficiência. Você tem a deficiência motora, que a pessoa tem o cognitivo preservado, você tem a deficiência auditiva, deficiência visual, enfim. Mas quando você fala de deficiência mental, onde você tem um déficit cognitivo qualquer, seja ele pequeno, médio ou grande, é aí que está o grande problema. Entendeu? Então, você precisa, porque nós tratamos assim como a Sheila trata a filha dela, como eu trato o meu, como todos os pais tratam seus filhos, seja um tratamento padrão ouro, um tratamento um pouco de acordo com o que a família consegue dar e com o que o poder público disponibiliza. Essas pessoas vão chegar na fase adulta e vão precisar ter dignidade. Entendeu? Vão precisar trabalhar, não estou dizendo que vai trabalhar oito horas por dia, porque talvez não consiga, mas ter políticas públicas para isso. Ter políticas públicas para isso. Assim como precisa ter políticas públicas também para os cuidadores, que são os pais. Os pais adoecem, é a chamada doença do cuidador. As famílias têm que ter uma atenção redobrada do poder público para que elas consigam se manter fisicamente e mentalmente saudáveis para poder cuidar dessas pessoas. Porque não é fácil. A Sheila sabe do que eu estou falando. Não é fácil. Sheila, exatamente isso. Você disse que lá no começo você teve, por falta de conhecimento, aquele baque inicial. Hoje, como é que você vê? Se uma pessoa que tem a Camila com 22 anos, está participando desse programa, a gente percebe que você é uma pessoa curiosa, engajada, quer saber sobre a causa. Como que é a sua rede de apoio? Existe? É difícil? Quais as suas maiores dificuldades? Agora eu estou pegando para a família, né? Porque a família, como o doutor Luciano falou, precisa ter esse suporte para poder dar suporte para os filhos, seja para o amigo. Como que é essa rede de apoio na sua experiência? É, eu fiquei muito... A palavra do doutor Luciano é exatamente isso. É... Como a gente tem que colocar nossas crianças na sociedade, trabalhar. E a família é muito importante. No primeiro... Quando a Camila nasceu, em que eu tive que fazer terapia, a primeira que me deram informações é que 80% do casamento, eles acabam, né? E aí eu já fiquei achando que o meu ia acabar. Então, essa base familiar é tudo. Então, graças a Deus, o meu casamento se solidificou mais. E a família toda foi fundamental. A força que a família te dá é que faz de você achar tudo muito leve. Então, a família é fundamental. E em função disso, eu tive tanto apoio na família, que hoje a Camila, ela interage muito bem, porque a gente nunca viu nela uma pessoa com deficiência. Então, não pode fazer isso, não vai fazer. Então, a gente colocou limite. A gente colocou tudo muito transparente pra ela. E foi quando eu achei que a vida social desses adolescentes era muito parada. Não tinha. Porque enquanto ela é pequenininha, todo mundo acha engraçadinho, né? Ai, que legal. Mas quando chega na adolescência, ninguém mais. Criança não quer ficar, porque já ela é uma adulta. E os adultos não querem a companhia. Foi quando eu procurei essa parte da sociabilidade dela junto à dança. E eu não sabia que a dança era fundamental. Não por causa da dança. Mas o convívio... Então, hoje, ela já tá no terceiro namorado. Ela já... Assim, é muito legal ela conversar comigo. Mãe, me fiquei chateada porque o fulano não quis falar comigo. Então, a sociabilidade, né? Que ela convive, que ela está... Ela recebe, como se diz, tudo o que uma pessoa normal. Ela é discriminada. Ela tem hora que os amigos não querem ficar com ela. E ela tá passando por experiência que eu pensei que o mundo dela ia ser aquele mundinho que a gente ia proteger. E eu abri esse leque pra que ela convivesse, sim, com o não, com a rejeição dentro do mundo dela. Que eu imaginava que dentro de uma sociedade de downs, de pessoas com deficiência, ela teria o amor. Não tem também, não. Mas é tão bom eu ver ela passar com o problema. E cada vez ela é dona de si. Outro dia, ela falou, mãe, 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 eu vi o meu ex beijando o outro. Mãe, já tô na pista novamente. Olha... Ô, Sheila, Sheila, eu acho que eu tô precisando de umas conversas com a Camila, tá? Porque a Camila vai poder me ensinar muita coisa. Mas isso que é importante, pelo que a gente tá conversando, cada um no seu segmento, de dar esse suporte, né? Do que a gente tá falando, de inclusão nos diversos segmentos, nas diversas esferas sociais. E aí, deputado, eu queria saber do senhor, uma das coisas que o senhor sempre fala, seja no plenário, nas suas redes sociais, que é uma marca também da Família Brasão, que lutar pelo social, por igualdade social, por justiça social. Então, como que o senhor vê a união de todos os poderes, seja no âmbito municipal, seja no âmbito estadual, seja no âmbito federal, pra dar esse suporte? E uma coisa que o senhor também sempre bate é na qualificação profissional. O doutor Luciano falou que, muitas vezes, Camila tem 22 anos, ela já é uma adulta. E esse dado de 85% de pessoas com algum tipo de deficiência, desempregado. Como que o senhor vê essa importância de investir do poder público na qualificação profissional também de pessoas que têm algum tipo de deficiência? É, como você falou, realmente são 70 milhões que existem no mundo, né? Você deu a dica, né? Que 70 milhões é autista, né? E 2 milhões só no Brasil. E 85% de 2 milhões desempregados. E a gente nunca pode falar que nunca pode acontecer isso com a gente, com nossas famílias. Com nossas famílias, né? A gente vem, nasce, e a gente não fica para semente. Vêm nossos filhos, vem os nossos netos. Eu acho que o poder público tem que viver isso. O poder público tem que estar mais presente nisso. E a nossa família, a minha família Abrazão, eu fui criado por mãe e pai português, e a gente sempre procurando fazer o bem ao próximo. Você é um exemplo, Sheila. E o carinho pra tua filha. Conta as mães que estão te ouvindo hoje e vão mudar o conceito. Vão se valorizar, vão se impor mais, vão cobrar mais da sociedade. É isso que nós precisamos. A população cobrar mais dos nossos governantes, do executivo, do legislativo, do judiciário. Não ter vergonha de cobrar as coisas. E é isso que vocês estão fazendo. Ela, na minha opinião, Sheila, você foi um exemplo, como o deputado bem falou, dessa, realmente, da comprovação da necessidade de uma rede de apoio. De uma rede de apoio. Não é só a pessoa com deficiência, mas e essa família. E aí entra o Alex também no papel de professor, da dança. Isso que eu queria saber também de você, Alex. Quais são os maiores desafios? Porque acredito que ainda existem aquelas pessoas. Ah, mas como que você dá aula para pessoas com síndrome de Down, portadora de alguma deficiência? É como se fosse impossível. Às vezes as pessoas ainda colocam uma barreira tão grande que é como se fosse impossível. A Camila com três ex-namorados, um dançando, cada um... Tem essas questões do grupo que, às vezes, eles acabam namorando entre si no grupo de dança. Aí eu tenho que ser um pouquinho professor, um pouquinho psicólogo ali, um pouquinho mediador, quando está bom, quando não está. mas eu adoro dar aula para eles porque eles são muito dedicados, sabe? Eles gostam do que fazem. E eu acho que a melhor coisa é você ensinar para alguém que gosta do que está fazendo, que quer aprender, entendeu? Então... E quem quiser conhecer um pouco mais sobre o projeto, Alex? Quem quiser saber um pouco mais do projeto? Então, nós temos a nossa página no Instagram e no Facebook. No Facebook é só DancingDow. Dancing, né? Aqui, ó. ING. E no Instagram é DancingDowOficial. E aproveitem, gente, nós estamos fazendo uma vaquinha, né? Online. No site da vaquinha. E lá, na bio, tem o link da vaquinha. E vocês podem nos ajudar porque a gente quer aumentar a nossa sala de dança, né? Nós estamos numa sala improvisada no momento. Essa sala é pequena para a gente. Então, a gente quer ter o nosso espaço. Então, é uma forma de vocês irem conhecer e ajudar o DancingDow. Ter mais pessoas aí podendo desenvolver os seus talentos. doutor Luciano, se o senhor pudesse resumir para a gente nesse momento o que o senhor e o grupo Mundo Azul gostaria que fosse que avançasse de forma mais emergencial na questão não só do autismo, mas nessa questão da pluralidade e da conscientização acerca de qualquer tipo de deficiência. Quais seriam os maiores... as dificuldades mais urgentes na opinião do senhor? É, eu não tenho aqui autoridade para falar por todas as deficiências, né? Mas vou atender ao seu pedido dizendo que é um sentimento pessoal meu, né? Para não poder falar em nome de todos dizendo que é um sentimento pessoal. O que eu vejo hoje porque eu acompanhei, né? Como pai, todas as fases do crescimento do João e na luta aí junto com os demais pais aí da comunidade autista. Hoje o que eu vejo que é necessário nós batalharmos e nós temos aqui um expoente, uma grande pessoa pública que é o deputado Brazão que está conosco nisso, é de nós criarmos políticas públicas para inserção das pessoas com deficientes que se tornam adultas no mercado de trabalho. Essa é a questão no mercado de trabalho, tu, Luciano. E aí o deputado Brazão também se quiser fazer alguma pontuação fique à vontade. Será que seria falta de conhecimento do potencial das famílias como a Sheila falou de inserir no mercado de trabalho ou ainda existe também esse preconceito por parte das empresas? Porque nessa pesquisa também 72% dessas pessoas com algum tipo de deficiência relataram que já sofreram algum tipo de preconceito na hora de procurar o emprego. Então, será que as empresas também elas são capacitadas? O que que acontece? Você, todos nós temos algum tipo de deficiência. Eu, por exemplo, sou advogado. Se você me der, me botar para trabalhar com números que eu tenha que fazer conta de matemática, física e química, eu vou ser o pior empregado daquela empresa. Entendeu? Somos dois, doutor Luciano. Pois é, pois é. Então, o que que acontece? Falta, na minha opinião, potencial individual de cara. Você não pode pegar como se fosse uma... Falar o seguinte, olha, todos os autistas agem da mesma forma. Não, o autismo faz parte dele, mas ele tem a personalidade dele. Um vai ser bom em desenho, outro vai ser bom em culinária, outro vai ser bom em arquivar alguma coisa, outro vai ser bom em escrever, outro vai ser bom cantando, outro vai ser bom dançando, outro vai ser um bom lutador, um bom nadador. Precisa verificar a potencialidade de cada um, assim como os empregadores fazem conosco. Eles analisam o nosso potencial, entendeu? Então, qual é o nosso potencial? O meu potencial foi de ser advogado, o seu de jornalista, o deputado Brasão, além de um grande empresário, um grande... O Alex, professor de dança, eu não sei a profissão da cheira, mas cada um tem o seu talento, isso é bíblico, inclusive. Isso é bíblico, inclusive. Então, o que nós precisamos é acreditar que essas pessoas têm potencial, que esse potencial pode sim ser aproveitado na iniciativa privada, na iniciativa pública. Esse é o meu sentimento. Deputado, o senhor vê aqui no parlamento 70 deputados, 15 mulheres, o senhor vê o empenho independente, como o senhor bem citou no começo do programa, independente de partido, independente de bandeira, eles conversando acerca da inclusão, de avançar nesse tema? O senhor vê essa união no parlamento, nessa nova legislatura? Marieta, eu vejo sim. Eu vejo aqui os debates, vejo as coisas, e realmente eu estou vendo que hoje esse parlamento está vendo um interesse maior com a sociedade, de defender a sociedade, representar os seus eleitores, cada um com suas demandas. Isso que é muito interessante, quando a gente vê a defesa de cada um em cima de cada eleitor, de cada região, porque aqui são vários deputados de várias regiões, são 92 municípios, isso é muito bom quando a gente começa a reconhecer, cada um deles reconhecendo esse trabalho. E é como a gente fala aqui, a gente precisa de informações, a partir do momento que venha a informação, as demandas para os gabinetes, cada um quer fazer o melhor possível. Eu também quero aqui, entendeu, aproveitar nesses 30 segundos, um minuto pelo menos, entendeu, também parabenizar aqui, entendeu, como a Sheila falou, da PAI, que ela foi muito importante na vida dela, eu também quero falar aqui da PAI de Rio das Ostras, que é a nossa presidente Débora lá, que tem uma filha também, Manu, que ela jogou prêmios mundial, entendeu, Ananze, para tu ver a capacidade, e o empenho que hoje tem, então é uma PAI que está sempre em função, entendeu, do bem, porque ela tem na própria família, na própria filha que está lá, isso é muito bacana, isso, só vê aí o nosso Luciano Aragão também, com o filho dele, o João, com todo o empenho, a esposa dele, com todo o empenho, eles tiveram convite, mesmo com a convite, eles fizeram em vídeos, discursaram, falaram todo dia, e a inclusão de todos, por ver que não é só ele, eles sempre dizem que, ele sozinho não faz nada, só faz em grupo, então hoje nós temos que fazer isso com o nosso Estado, nós temos que defender o nosso Estado, e defender os nossos, o Alex, do jeito que o sorriso dele, do jeito que ele fala com a emoção, ele fala com o coração, que tem pessoas que não, entra aí para, às vezes, é uma profissão, certo, vamos dizer outra coisa, é uma profissão, ele não, ele sente que ele, quando fala do Densin, entendeu, ele fala uma coisa que ele gosta de fazer com essas pessoas, ele não está representando o papel, certo, você vê a mãe dela, o momento que viveu, há 22 anos atrás, vai ser uma filha com isso, e ela superar, muitos falaram que acabaria o casamento, então isso é informações que a gente precisa disso, precisamos dessas informações, precisamos dessas pessoas empenhadas, e se multiplicar cada vez mais, entendeu, e outra coisa que eu quero também falar é sobre o meu Instagram, entendeu, quem quiser entrar, é dpbrasão, entendeu, arroba, e tanto no Instagram, quanto no Facebook, entendeu, a gente precisa dessas informações, certo, e eu quero agradecer muito aí, a chance da gente ouvir vocês, e dizer, como eu sempre digo, o gabinete está aberto, e a gente temos que defender essa causa, que ela é muito importante. Essa troca, primeiramente eu gostaria de agradecer, infelizmente, o nosso programa chegou ao final, gostaria de agradecer mais uma vez, a participação de cada um de vocês, a disponibilidade, essa troca, como o doutor Luciano, como cada um de vocês falou, conquista existem, mas também ainda existem muitos desafios, então sintam-se à vontade para voltar aqui, na TV Alerje, no Alerje Debate, gostaria de agradecer mais uma vez, a presença de cada um de vocês. Ficamos por aqui, agradeço a você que nos acompanhou até agora, hoje conversamos sobre inclusão social, e pautas sobre diversidade, com base nos dias 21 de março e 2 de abril, que são oficializados, respectivamente, o dia internacional da síndrome de Down, e o dia mundial da conscientização do autismo, por isso, vamos compartilhar esse assunto, para rever esse programa, basta acessar o site alerje.rj.gov.br, acompanhe toda a nossa programação, através de nossas redes sociais, até o próximo programa, eu espero você, até lá, TV Alerje, o canal do povo. Música 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 Obrigado.